E esse caso que nós mostramos agora pode ter relação inclusive, pessoal, com aquele caso mostrado em Susanápolis. A gente adiantou em primeira mão para vocês no SBT interior de ontem à noite, as imagens de câmeras de segurança que podem ajudar a polícia a identificar esse bando que pode ter sido mesmo. Dá uma olhada, até agora ninguém foi preso. Um dos carros dos criminosos passa em frente aos alvos. Os bandidos checam a movimentação e vão embora. Cerca de uma hora depois, um outro veículo chega. Dois criminosos descem armados. As portas do carro ficam abertas para facilitar a fuga. Um dos bandidos vai em direção à Casa Lotérica, que fica a 110 metros da agência bancária. O outro dá cobertura na Praça Central. A câmera não pega o momento dos ataques, apenas mostra quando o bando deixa o local com armas em punho para fora do carro. Os bandidos reviraram a Casa Lotérica, destruíram o sistema de câmeras de segurança e fugiram levando dois cofres. O valor não foi divulgado. Segundo a polícia, o bando usou ainda um pé de cabra para tentar arrombar esse caixa eletrônico, mas não conseguiu. Foram encontrados ainda pregos jogados na rua que fica perto da base da PM. Tem muita gente assustada. Olha só, tem a participação dos nossos telespectadores aqui na nossa plateia virtual do Facebook, facebook.com.br SBT Interior SP. A Juliana Castro fala que está ficando assustada com notícias recorrentes como essa que nós estamos mostrando. Ela falou, onde vamos parar com tantos ataques aqui na região? E realmente são vários ataques. Quero mostrar para quem está em casa. Coloca para mim no telão os casos que tivemos aí no intervalo de 24 horas. Sales, ontem, 3 horas da madrugada, a gente teve aquele ataque à caixa eletrônica que eu te mostrei. Logo depois, em Susanápolis, 4h45 da madrugada, ataque a uma casa lotérica e também uma agência bancária naquele local. E hoje, às 3 horas da madrugada, então tivemos esse ataque a três fronteiras. Vou ampliar o mapa para você ter ideia aqui da região, da distância desses pontos. Olha só, a relação que seria, Sales por enquanto não tem relação com aqueles casos, mas lá na ponta a gente observa que Susanápolis e Três Fronteiras são cidades próximas que estão o quê? Próximas à divisa com outros estados. Ou seja, a bandidagem age livremente durante a madrugada. Sabe que nesses pontos o policiamento é um pouco menor por conta do tamanho da cidade e depois, muitas vezes, atravessam a divisa porque sabem que conseguem fugir com tranquilidade. É o número que chama a atenção. São ações aí no intervalo de exatas 24 horas, três ataques na região. Então, só recapitulando, Sales, agência bancária, foi alvo de criminosos que explodiram. Suzanápolis, casa lotérica que foi arrombada e uma tentativa de furto a um caixa eletrônico. E agora, Três Fronteiras, que é o último caso, agência bancária do Banco do Brasil, que está fechada por tempo indeterminado. O Banco do Brasil fala o seguinte, que nesse caso, agora de Três Fronteiras, como essa é a única agência bancária, quem precisar de atendimento ou usa smartphone, canais automáticos por telefone ou internet, ou então se dirige até Santa Fé do Sul.